Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu venho aqui trazer pra vocês novidade desse jogo que sempre que atualiza vem uma parada legal que é aqui o anime Dimension Simulator galera, tivemos aqui uma atualização envolvendo One Piece um anime que todo mundo curte, carro-chefe aqui do canal e a novidade é que nós temos esse cara aqui no jogo Shanks, o Ruivo, um dos quatro imperadores juntamente com o pet cabeçudo dele aqui, mano muito feio esse cabeçom desse boneco, cara meu Deus do céu e não só isso, veio também uma ride nova do Shanks iradíssima com também um bônus, cara um bônus aqui sensacional porque quem tá hypado com esse filme One Piece sabe que o Shanks, descobriu, né, que o Shanks tem uma filha e temos ela aqui bom, não exatamente pra você utilizar já que a gente não tem muito detalhe de como que é os poderes dela apesar de que o filme já lançou no Japão então se ela tiver poderes, a galera já sabe, enfim mas o que veio aqui pra gente dela foi a skin, cara nós temos aqui uma skin pra utilizar dela tá aqui a Uta vamos equipar só pra gente dar uma olhada Man, beleza, equipamos e tá aqui a Uta Shanks bom, teoricamente, né, se é a filha do Shanks pelo menos é pra ter os mesmos poderes dela né, um haki do rei insano será que ela herdou? não sei, não sei nada do filme ainda mas temos aqui a skin dela iradíssima vou fazer o seguinte eu vou fazer aqui uma partida sem a skin dela beleza, então uma equipe vamos só com o Shanks normalzinho vamos testar o Shanks nós temos aqui Crimson Eruption Crimson Blade haki e Crimson Flash certo? vamos ver como é que funciona aqui o nosso queridíssimo Shanks e não só isso nós temos também aqui o patch do Shanks é bom lembrar disso o patch e o patch dele tem esses benefícios aqui 15.6X Player Attack ele multiplica o ataque do player em 15.6X e aumenta também o critical a chance de dar crítico de dano critical em 20% por 10 segundos e também aumenta a velocidade de speed em 8 segundos bom, pra mim o patch supremo mais poderoso aqui é da Aqua 17.8% dá menos então que é a Aqua aqui beleza o Zui 13% esse aqui 17.6% então o Shanks ele não é absurdo não, cara eu diria que em primeiro lugar tá a Aqua em segundo aqui o Monarch que é aquele personagem solo leve e depois vem o Shanks certo? beleza? bom acredito que tenha vindo só isso a respeito do Shanks deixa eu ver se tem algum mapa novo aqui nas dimensões Create aham não, aparentemente não então sempre que eu testo eu venho aqui no mundo de Fate mesmo vamos vir aqui no mundo de Fate no Easy mesmo só pra gente poder testar e vamos fazer essa parada vamos testar aqui os poderes do Shanks saber se ele é forte ou não eu sei que o Tangent Uzui bolado que eu já testei aqui no canal algumas semanas atrás é muito forte eu gosto muito do Uzui mas será que o Shanks está no nível? não sei tem aqui ó código novo Head e aí você ganha aqui umas paradinhas legal e beleza o cabelo ah tá mano pensei que o cabelo do Shanks estava preto do nada bom temos aqui então Crimson Eruption vamos ver a primeira skill ô louco da hora cara da hora mas ok não deu hit kill neles né vamos usar aqui de novo acho que ninguém dá hit kill ainda com a primeira skill pelo menos não lembro né de nenhum personagem que dê hit kill aqui nesses malucos com a primeira skill mas os poderes aqui do Shanks tá sinistro quanto tempo de tela vocês acham que o Shanks vai ter no filme qual a porcentagem ele vai ter o que tipo 10% de tempo de tela 5% pô filme Head filme do Shanks cara se ele não tiver sei lá 40% de tempo de tela eu vou pedir meu dinheiro de volta cara vou pedir meu dinheiro de volta beleza e tem um AOE sinistro né dá um dano em área muito absurdo aqui essa habilidade Crimson Blade vamos ver essa uou aí ó uma skill que dá hit kill gostei gostei e qual que é o cooldown vamos ver o Z aqui de novo ok tem uns 7 segundos de cooldown mais ou menos beleza legal pra caramba manda aqui caraca o Shanks é forte eu gostei o Shanks é da hora e tem também o poder aqui do pet né aquele poderzinho ali eu tenho certeza que foi obra do pet porque tá descarregado ali nele beleza manda cara o Shanks dá um dano absurdo e é que essa aura vermelhona linda pra caramba cara muito brabo temos também o Haki usei legal juntou todo mundo aqui você fica invencível quando usa uou ganha com uma velocidade eu tô com um speedzinho a mais tô sentindo isso legal agora acabou exatamente então Crimson Blade será que quando a gente usa esse Haki as nossas skills ficam mais fortes será que a gente é tipo o personagem lá de solo level será que acontece isso um buff será que dá um buff na gente então eu vou usar aqui o Haki manda beleza usei regaçou geral agora a gente manda esse será que dá hit kill não esse aqui vai dar porque esse aqui é muito forte então aparentemente o Haki não buffa a gente em nada né mas dá um daninho absurdo o Shanks ele é full pancada cara ele é muito damage manda beleza e agora só falta a gente testar aqui o especial cara o ultimate a gente vai testar no boss ali ó 3.75 milhões de life vamos usar o Crimson Flash nele vamos ver o que vai acontecer calma usa calma usamos beleza uou nossa que toque caraca arrancou muito life olha isso mais de um milhão de damage que isso cara muito forte o Shanks é roubado o Shanks é roubado nossa senhora tanto é que esse ultimate tem um cooldown absurdo absurdo caraca muito roubado muito forte cê é louco cê é louco velho manda aqui derrotamos a gente derrotou muito rápido aqui esse NPC muito rápido esse boss sendo mais exato solado manda esse daqui solado 2 skills que dá hit kill 3 né porque o ultimate também dá hit kill com certeza 1 milhão de damage mano o Shanks dá hit kill com 2 3 skills sendo que 2 são skills normais e a última é o ultimate beleza cara muito forte muito forte eu gostei do Shanks eu gostei pra caramba quero ver ele contra o boss final quero ver ele contra o boss final cara eu também quero ver aqui o poder do personagenzinho dele né mano o petzinho dele né o mini Shanks aqui vamos ver o que que acontece manda aqui usei vai mini Shanks usa seu ultimate aí é isso mesmo ele manda um dos ataques aparentemente acho que é isso beleza então vem cá todo mundo manda maravilha Haki do Rei invencibilidade um dano em área monstruoso o Haki do Shanks é monstruoso cara quem tá acompanhando o mangá de One Piece sabe que o Shanks usou o Haki do Rei lá na capital das flores a cidade toda sentiu a cidade toda não o ano inteiro sentiu é monstruoso o Shanks é monstruoso não tem como manda aqui então Crimson Blade maravilha manda isso a gente tá o que que é 4 minutos tá indo muito rápido muito rápido nossa senhora eu perco até FPS cara eu perco até FPS e eu tô sentindo que meu life tá dando uma regeneradinha aparentemente não sei posso tá errado manda legal ih não solou essa galera aqui não agora solou maravilha maravilha morre 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 vamos lá vamos chegar no boss final e vamos usar tudo tudo vem a Gilgamesh manda isso manda o Haki manda tudo cara tô apertando tudo aqui ó tô apertando tudo maravilha manda 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 tudo manda tudo beleza olha isso olha o damage cara olha esse damage que que é isso mas mesmo assim a gente vai morrer a gente nunca consegue passar uma coisa só sem morrer aqui pro Gilgamesh o Gilgamesh é sinistro cara não morri droga vamos de novo cara vamos de novo a gente sempre morre mesmo tá padrão faz parte mas olha isso cara e eu dessa vez não usei em momento nenhum os pets com certeza se eu tivesse utilizado o especial dos pets ali aliás os pets não os auxiliares né eu não usei em nenhum momento os auxiliares cara eu tenho certeza que a gente teria tipo ido muito mais rápido se eu tivesse usado os auxiliares nota S tempo 5 minutinhos massa demais eu vou tentar dar uma olhadinha bem rápida em como que é a ride do Shanks porque eu tô curioso pra saber como é que funciona esse negócio novidade a gente tem que registrar aqui também beleza tô aqui e a ride do Shanks a gente pode ganhar aqui eu acho que é o próprio Shanks a capa dele que eu tô utilizando também acabei esquecendo de mostrar e falar quais são os benefícios uma carta dele aqui e o pet acredito eu beleza falando sobre a capa do Shanks temos aqui ó acessórios a capa dele aqui dá mais critical damage assistance cooldown critical damage XP um monte de coisa cara play vamos vir aqui vou colocar no easy mesmo e create vamos ver como é que vai ser isso aqui quanto mais player mais vai ser o seu boost de damage eu quero fazer isso bem rápido só pra testar só pra ver como é que é o mapa eu vou aqui sozinho mesmo nem é meu objetivo vencer se eu morrer tá tranquilo eu não acho que eu nunca fiz essa ride aqui pelo menos eu não me lembro não me lembro de ter feito porque eu já pego logo o personagem pra trazer vídeo pra vocês certo? tamo aqui nossa senhora olha o Shanks gigantesco aqui cara manda então o ultimate vou mandar os personagens pra dar aquela ajuda pra gente derrotar ele aqui porque aí tem 5 bilhões de life cara 5 bilhões de life calma aí mas ele não caraca mano 5 bilhões de life e eu usei tudo aqui nossa senhora vai ser muito difícil derrotar ele e eu tô aqui com a Uta tô aqui com a skin da Uta pra gente poder fazer esse teste aqui até que não ficou esquisito não né apesar de que tá aqui com a capa do Shanks não faz muito sentido mas pô ficou da hora ficou da hora vai mando o haki a gente fica com essa invencibilidade mano eu arranco eu arranco 1 bilhão tipo 1 bilhão só com o meu especial nossa senhora e ele tem 5 bilhões tipo é 1 milhão e ele tem 5 bilhões é absurdo de roubado cara muito roubado tipo eu dei ali 10 milhões de damage eu preciso dar 100 milhões depois mano 500 milhões pra depois chegar a 1 bilhão e eu tenho que arrancar 5 bilhões assim possível cara impossível de derrotar o Shanks então pelo menos a gente pode dar uma olhada aqui no navio do Shanks que eu nossa sai daqui eu não lembro muito bem o nome do navio dele agora eu acho que é Red alguma coisa enfim cara tá da hora tá da hora pra fazer isso aqui realmente tem que tá com amigos cara tem que tá com amigos pra derrotar rápido quanto mais rápido você derrota mais as paradas você ganha aqui mais interessante desse jeito eu só vim pra conferir aqui mesmo o que que é por curiosidade beleza mas é muito brabo cara muito brabo aqui o update os caras fizeram um negócio muito legal parece até que tá promovendo o filme né cara como eu disse não dá pra gente fazer isso aqui sozinho é impossível hoje eu dei 32 milhões de damage ainda tem que ter bastante gente mas foi só pra conhecer aqui a parada o mapa também é muito bonito cara muito bonito os caras fizeram um negócio muito legal e eu morri nossa senhora enfim comenta aí nos vemos no próximo vídeo valeu falou e fui e aí e aí e aí Tchau, tchau.